Um oferecimento corretor classe A ponto com o site onde você encontra os melhores imóveis em Campo Grande no Mato Grosso do Sul além dos links dos melhores vídeos de imóveis Olá pessoal, dessa vez estamos trazendo um apartamento lindíssimo aqui no Uber Grand Park apartamento com 3 quartos sendo uma suíte apartamento todo ele planejado, condomínio com lazer, conforto e segurança 24 horas tomada aérea aí para vocês perceberem quanto que é bacana aqui o condomínio não se esqueça de se inscrever aí no canal, de deixar aí o seu joinha, de acionar o sininho para receber as nossas notificações além de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Na compra comigo deste apartamento você ganha de presente uma TV de 50 polegadas 4K, beleza pessoal? Vamos à apresentação do apartamento Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz mais uma excelente oportunidade para vocês oportunidade esta espetacular de bem morar aqui no Uber Grand Park em Campo Grande no Mato Grosso do Sul apartamento lindíssimo com projeto de interiores realizado pela arquiteta Maria Clara olha o trabalho do espelho em bisotê aqui não vai ter como fugir dos espelhos nós vamos ter que aparecer infelizmente, mas vamos lá apartamento lindíssimo, tá? nós estamos aqui no primeiro andar apartamento com andar baixo, né? você que procura um apartamento desta modalidade além do preço ser muito especial, tá? o valor vai estar lá na descrição do vídeo com todas as informações que vocês precisam saber a respeito deste apartamento através do link que nós vamos deixar lá na descrição do vídeo que vai direcionar os senhores lá para o nosso site corretorclassea.com, beleza pessoal? o valor de venda é muito, muito bom pelo que o apartamento oferece, tá? então esta aqui é a cozinha, cozinha americana área de serviço também com armário, né? olha só os detalhes aqui nós temos uma porta que priva o ambiente, né? da área de serviço da cozinha americana, né? uma porta com adesivo leitoso, né? bem bacana, olha o requinte da aplicação dos móveis planejados projeto de interiores muito bonito realizado aqui pela arquiteta Maria Clara, né? aqui já na sala, o painel de TV nós temos uma sacada o cliente optou, se vocês prestarem atenção ele optou em tirar essa porta, tá vendo? então ficou bem bacana, né? ficou bem legal aqui a sacada, ela é fechada através de escamas de vidro, né? aqui, ó, como vocês estão vendo, tá vendo? nós temos aqui essas três e ela fecha a sacada, ela fica totalmente privada, tá? então nós estamos aqui no primeiro andar em localização privilegiada aqui no Hooper Grand Park ao lado aqui do Pão de Açúcar pertinho aqui do Shopping Campo Grande muito, muito bom você que procura um apartamento com todo o requinte com esse acabamento lindíssimo de móveis planejados este é o apartamento até pelo valor de venda que está sendo realizado, beleza? vou mostrar um detalhe aqui no jantar, na sala de jantar na mesa de jantar tá vendo aqui a bancada alemã, né? aqui embaixo foi feito um baú aqui embaixo da bancada vou abrir aqui pra mostrar pra vocês estão vendo? que é justamente pra você poder aproveitar, né? o espaço, né? uma ideia muito bem dimensionada da parte da Maria Clara e peço desculpa também aí, pessoal pelo incômodo aqui do braço da jaqueta, né? o couro encosta na pele então fica fazendo um pouco de barulho aí mas tudo bem a aplicação também aqui olha só que bonito apartamento lindíssimo lindíssimo e o valor de venda melhor ainda, tá? são três quartos sendo uma suíte este aqui é o primeiro quarto detalhe aqui do armário bancada de estudo, né? vou mostrar pra vocês aqui os mínimos detalhes do apartamento apartamento excelente aqui é o banheiro social que serve aqui aos outros dois quartos, né? aqui nós temos o segundo quarto é o quarto do baby painel ali na cabeceira, né? na cama do bebê trabalho aqui também em cima olha só que legal liga, pessoal agenda a sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de bem morar em Campo Grande no Mato Grosso do Sul aqui no Uper Grand Park empreendimento aqui da vanguarda aqui em Campo Grande, tá? aqui é o quarto do casal olha que acabamento lindo painel de TV cabeceira retroiluminada como vocês estão vendo, né? olha só que legal olha só o trabalho dos armários o apartamento não está sendo vendido montado e imobiliado tá, pessoal? então, o que é móvel será todo retirado aqui do apartamento tá bom? ah, mas eu queria comprar o apartamento montado e imobiliado o cliente pode negociar, tá? ele já abriu que pode negociar aqui é o banheiro que serve a suíte, né? estou filmando hoje aqui com o Note 10 pessoal ligue agende sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de bem morar em Campo Grande no Mato Grosso do Sul nós estamos falando aqui do Uper Grand Park apartamento lindíssimo prontinho, prontinho para morar, beleza? valor na descrição do vídeo valor espetacular de venda vai lá na descrição e confira mais esta excelente oportunidade um oferecimento corretorclassea.com o site onde você encontra os melhores imóveis em Campo Grande no Mato Grosso do Sul além dos links dos melhores vídeos de imóveis para morar e o vídeo e e o o